Como conectar o PC no projetor HY300, gente? A gente vai conectar sem o cabo, que vai ser via Bluetooth. Eu não tenho um computador que tenha Wi-Fi e nem Bluetooth, porque meu computador é muito velho. Mas vocês que têm Bluetooth e Wi-Fi, tá ótimo. Você também pode conectar no notebook, tá, gente? É a mesma coisa, vai ser do mesmo jeito. Um adaptador desses aqui que eu tenho na mão, tá custando R$13,00 e o outro é R$12,00. Esse aqui é um adaptador Bluetooth pra computador e esse aqui é um adaptador Wi-Fi pra computador. Eu ensino aqui no canal como você instalar, como você configurar tudo bonitinho. Vou deixar os vídeos no final. Aqui eu só vou ensinar mesmo a conectar, como vocês vão fazer com essa conexão aí no projetor de vocês, tá legal? Quem tem Wi-Fi e Bluetooth no PC ou no notebook, não precisa comprar isso. Só vai comprar quem não tem essas coisas no PC. Essa forma que a gente vai estar conectando vai ser via Bluetooth. Vocês que estão conectados à internet no PC por cabo, não vai conseguir. Então vocês têm que ter um adaptador Wi-Fi, porque só vão conseguir fazer essa configuração se for por Wi-Fi. Por cabo de internet, não dá. Reparem que aqui eu tô sem internet no momento, mas assim que eu colocar esse adaptador aqui na entrada USB do meu computador, vai ter Wi-Fi. Coloquei ali o adaptador na entrada USB do meu computador. Não são todas as entradas que funcionam no meu PC, então eu tenho que ficar testando pra ver qual é que funciona. Tá vendo que tá sem? Eu vou clicar nesse globinho aqui, e ali, ó, ele já aparece as redes que tem disponível pra mim. E já aparece que eu tô conectada, porque isso aí já tá configurado no meu computador. Então ele já entra automaticamente. Reparem que aqui também, ó, eu não tenho Bluetooth. Se eu clicar aqui, vocês vão ver que... Cadê? Onde é que clica mesmo? Até esqueci. Aqui, gente, ó, não aparece Bluetooth pra mim, porque eu não tenho. Tá legal? Então eu vou botar aqui agora esse adaptador, e vocês vão ver que vai aparecer o Bluetooth aí, ó. Apareceu aí, ó, Bluetooth não conectado. Então agora eu tenho Bluetooth no meu PC. É Bluetooth. Se eu clicar aqui nesse Bluetooth aqui, eu vou clicar com o botão direito, e aqui, ó, vou clicar em ir para configuração. Aí ele vai me jogar lá direto nas configurações. Aqui ele mostra aqui, esse meu dispositivo aqui, é o meu Bluetooth. Então se eu desligar, ele não aparece nada, tá vendo? Aí se eu ligar, ele aparece aí que é o Bluetooth. Tanto que se eu pegar aqui, ó, e botar aqui adicionar dispositivos, e clicar aqui, ele vai procurar os dispositivos que tem aí para se conectar pelo Bluetooth. Apareceu minha TV Samsung, tá vendo? Todos os dispositivos que quiserem se conectar, ó, apareceu aí o HY300 Pro, que é o projetor, tá vendo? se eu quisesse me conectar com ele via Bluetooth. Então ele tá aí, tá legal? Então eu vou clicar aqui em cancelar, porque a gente não vai se conectar por aí. E eu só tô mostrando pra vocês como que funciona. Aqui no projetor, a gente vai clicar aqui em Receive, e vamos deixar aqui, que é a tela de espelhamento de tela. Essa tela é onde a gente espelha o celular, não deixa aí, e pronto. Reparem que eu vou clicar nesse quadradinho de novo, e aqui aparece projetar. Vou clicar aqui em projetar. Aqui tem várias opções pra eu poder projetar a tela onde eu quero. Tem, ó, tela de computador somente, duplicar, estender, segunda tela somente. Aí eu vou clicar aqui, ó, conectar uma tela sem fio. Vamos esperar procurar aí, que ele vai achar o projetor. Projetor 8364. A gente vai clicar nele, e automaticamente, lá aparece, perguntando se eu quero. Não vou me levantar não, tá, gente? Vocês daqui mesmo, vocês vão ver aí. Aí eu vou ativar o mouse. Eu só vou clicar em Aceitar. Só isso, somente, ó. Aceitei. Beleza. Agora vamos esperar aí, ó, que vai mudar a tela aí, tá? Tá vendo que ficou tudo branco? E a minha tela já apareceu aí, a minha tela do PC. Olha isso, que beleza. Ah, não, mas vai fazer se eu não mereço um like. Ah, um comentário, pelo menos. Não mereço não, gente. Que isso, olha isso. Então, beleza. Comemoramos. Comemoramos. Ativamos aqui o nosso computador no projetor sem fio. e aqui vocês podem ver que aqui em cima parece que está conectado ao seu dispositivo, tá? Olha aí. Beleza. E tudo que eu fizer aqui, lá vai aparecer, tá? E é por aqui, pelo PC, que eu vou mexer. Dá essa meia falhinha aí, mas depois ela se ajusta, tá? Vou colocar aqui numa música. O som sai no projetor, tá bom, gente? Ele se ajusta, tá? Não se assustem por isso aí, não. Ela está se adaptando na tela. O lance comercial está aqui no YouTube, tá? Ó. Viu? O som sai pelo projetor e não no meu PC, tá? Pronto. Agora vamos entrar aqui no Google. Tem um pouquinho de delay, tá, gente? Delay, delay, não sei. Ah, cachoeira. Cachoeira de macacu. Olha isso. Aí, para pesquisar está perfeito, tá? Espera um pouco que se adapta a tela. Ó, vou botar aqui em imagens, ó. Tá vendo? Ah, isso, gente. O meu projetor está com a luz ligada, né? Eu vou apagar a luz aí para vocês verem. Alexa, apagar a luz da sala. Tudo bem. Bom, está ali, ó, gente, tá? Calma. É assim, vai ter que ter um pouco de tempo. Eu não sei se eu tenho que diminuir um pouco a projeção aqui no meu PC. Eu acho que, na verdade, eu teria que aumentar um pouco, né? Porque aí estão muito pequenas letras, né? Então, acho que eu poderia aumentar um pouco aqui e configurar aí direitinho. Bom, tem umas coisas que vai bem rápido, tá? Mas tem umas que demoram aí para ajustar na tela, tá bom, gente? Eu vou botar aqui um desenho só para vocês verem como é que vai funcionar. Aí, gente. Dona Clara TV+, tá? Aí, as aventuras de Tintin. Bom, acho que já deu, né, gente? Calma aí. Deixa eu parar aqui. Pronto. Acho que já deu para vocês verem como que funciona. Isso vai depender também da sua internet, se a sua internet é boa, para não ficar travando. Para vocês desconectarem o projetor do PC, você clica aí e ele vai desconectar, ó. Desconectar. Já desconectou, tá vendo? Então, aí, no caso, se vocês quisessem conectar de novo, era só vocês virem aqui, ó, e ia clicar aqui em projetar novamente, que ia abrir aqui a tela de conectar sem fio, ia pesquisar e vocês iam projetar novamente, tá legal? Os adaptadores Wi-Fi que eu falei para vocês são esses aí, ó. Vocês até podem comprar um melhorzinho que o meu, tá, gente? Que o meu é R$10,00. R$12,00, né, na verdade? Ou R$13,00. Que é esse baratinho. Cadê? Aqui, ó. Acho que tá R$13,00, né? Mas tem de vários preços aqui, ó. R$12,00. Você vai vendo aí qual é o melhor para vocês. Não precisa se apegar igual o meu, não, que tem os melhores, tá legal? O adaptador Bluetooth é um desses aqui, ó. Tá vendo? Ó, R$10,50, ó. Mas aí tem uns melhores, também que vocês podem comprar. Fiquem à vontade aí, tá? Então é isso, gente. Ó, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo de hoje foi esse. Deixa um joinha, porque só assim eu sei que vocês gostaram do vídeo, tá? Escreve aí se deu certo para vocês ou não. Se vocês conseguiram fazer esse espelhamento de tela no PC ou conectar o computador no PC. Não sei nem como eu vou pronunciar sobre isso, mas é isso aí, tá? Então é isso. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!